Só vi uma fazenda por onde eu ando Eu só vejo ela até meu cavalo Sente saudade dos galopes Eu tava com ela e ela sumiu Fugiu com um fazendeiro Me carregou e hoje eu vivo Tão sufrido sem ter notícia Do meu amor Tô sofrendo Tá doendo Me iludir No amor É castigo Não faz isso comigo Volta logo Por favor Tô sofrendo Tô sofrendo Tá doendo Me iludir Do amor É castigo Não faz isso comigo Volta logo Por favor Sozinho Com a fazenda Por onde eu ando Eu só vejo ela Até meu cavalo Sente saudade Dos galopes Eu tava com ela Mas ela sumiu Mas ela sumiu Fugiu Com um fazendeiro Que lhe carregou Que lhe carregou Que lhe carregou E hoje eu vivo Tão sufrido Tão sofrido Tão sofrido Eu tô sofrendo Tão sofrido 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 Tão sofrido